Olá pessoal, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje sobre o livro Catecismo sobre Nossa Senhora para Crianças ou nível básico, então serve para todas as idades, não só para as crianças. No vídeo de hoje a gente vai ver a lição 12 desse livro, que fala sobre a vida pública do Salvador com paixão da Santíssima Virgem. Acompanhava a Santíssima Virgem o seu divino filho nas viagens apostólicas? Vemos no Evangelho que Maria esteve presente em várias instruções de Jesus, mas não consta que o acompanhasse em toda parte. Sabemos por São João que ela foi testemunha dos sofrimentos e da morte de Jesus. Por que quis Jesus Cristo que Maria presenciasse a sua morte? Primeiro, para que ela cooperasse pelo sacrifício da vida de seu filho na salvação dos homens. Segundo, porque do alto da cruz queria dar na somenemente por mãe a todos os homens. Por isso que chamamos a Virgem Maria de nossa mãe, mãe de todos os cristãos. Por que palavras Jesus os fez filhos de Maria? Jesus Cristo disse a Maria falando de São João. Mulher, eis o seu filho. E a São João falando de Maria. Eis a sua mãe. Então aqui a gente já vê também a importância que nós temos de nos submetermos às ordens de Maria como nossa bondosa mãe. Porque foi assim que Jesus Cristo estabeleceu no pé da cruz. Então aqui também está estabelecida, como a gente vai ver mais na frente, é a devoção à Virgem Maria. O próprio Jesus é quem iniciou essa devoção à Santíssima Virgem. Que representava São João ao pé da cruz? São João, respondem unânimes os intérpretes, representava todos os demais homens. Na pessoa deste apóstolo, Maria nos adotou todos por seus filhos. Foram muito grandes as dores da Santíssima Virgem durante a paixão de seu divino filho? As dores da Santíssima Virgem foram proporcionadas ao amor que tinha para com Jesus Cristo. Pode-se dizer que foram as mais vivas que jamais tenha sofrido uma simples criatura. Por quê? Porque nenhuma criatura ama tanto a Deus, tanto a Jesus Cristo, quanto a Virgem Maria, de um modo tão perfeito e tão puro quanto ela. nenhuma. E, consequentemente, nenhuma criatura é tão amada pelo próprio Deus quanto a Virgem Maria. Por isso que não tem problema algum você amar cada vez mais a Virgem Maria, porque você nunca vai conseguir amar tanto a Virgem Maria quanto o próprio Deus a ama. Como a Santíssima Virgem suportou as suas dores? com a mais perfeita paciência e submissão às ordens de Deus. Que ensina este exemplo da Santíssima Virgem? Ensina-nos a suportarmos com paciência e coragem as perdas e aflições da vida, a nos submetermos em tudo à vontade da divina providência. Então, sempre aceitar com resiliência todos os sofrimentos que a gente passa nessa vida, sempre tendo essa visão, né, de que tudo faz parte da providência de Deus e todos os sofrimentos, os males que a gente sofre aqui nessa vida, eles vão sempre desembocar num bem muito maior que Deus está preparando para cada pessoa e para a humanidade como um todo. Em que dia venera a Igreja as dores da Santíssima Virgem? Na sexta-feira da Semana da Paixão e no dia 15 de setembro. Que devemos fazer para tirarmos bom proveito desta instrução? Primeiro, darmos graças a Jesus Cristo por ter nos dado Maria por mãe. E dois, segundo, a exemplo de São João, cumprir para com Maria todos os deveres de um bom filho, amada, recorrer a ela com igual confiança e grande simplicidade. Então, sempre ser submisso à Virgem Maria, assim como o próprio Cristo o fez por ser o filho dela na Terra. Então, ele sempre quis se submeter às vontades de Maria. Ele não era obrigado a fazer isso por ser Deus, mas quis a divina providência que assim fosse feito, que a divina providência também se submetesse às ordens da Virgem Maria, que na verdade, as ordens da Virgem Maria vão ser, na verdade, a própria vontade de Deus. Então, obviamente que Deus, a Virgem Maria sempre vai pedir algo que Deus quer que é na peça, que faz parte perfeitamente da vontade dele. Então, nunca entra em contradição, não é que Maria esteja acima de Deus, não é isso. Mas mostra que a divina providência quer se fazer de Maria para cooperar na obra da salvação da humanidade. Então, é muito importante a gente sempre ser um bom filho de Maria, sempre seguir as ordens dela, sempre recorrer a ela, sempre pedir pela intercessão dela diante de Deus, que como a gente viu já em vídeos anteriores, nas bodas de Caná, se fosse qualquer outra pessoa que pedisse para Jesus intervir e fazer o milagre da transformação da água em vinho, ele não faria, mas como foi a própria mãe dele que pediu, ele, como um bom filho, obedece à sua mãe. Então, Maria pedindo, ele obedece. Se outra pessoa pedir, não necessariamente ele vai obedecer, mas quando a mãe dele pede algo para ele, não tem como ele dizer não. E sempre lembrando que isso só acontece porque a vontade de Maria é igual à vontade do próprio Deus. Então, por isso que ele sempre vai fazer a vontade de sua mãe. Bom, espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer coisa, postem qualquer coisa, qualquer dúvida, postem um comentário no canal e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.